Fala Família Audio Esporte, aqui o que você fala é o Vinícius Teixeira e o canal está juntinho com a Seleção Brasileira rumo ao Hexa. Nós temos duas datas Fifas aí, o jogo da Seleção contra a Venezuela e contra o Uruguai, e é claro que a gente não ia ficar de fora desses jogos, né? Temos o nosso jornalista Osíris, que tá ligadinho lá na coletiva. Fala aí Osíris! Gabriel Jesus, prazer em revê-lo. O Paraná te abraça, deseja sucesso pra você, falando no nome do Oro Esporte. Já se falou muito em ciclos, né? Eu percebi a pergunta do Bruno. Nesse círculo aí, que a palavra da mão é ciclo, o que muda pra você em relação ao ambiente de hoje e o ambiente lá atrás, que você disputou a Copa do Mundo? Melhorou esse relacionamento entre vocês, jogadores, porque a base praticamente é aquela anterior, ou tudo se começa outra vez? Bom, o ambiente na Seleção desde o meu primeiro dia aqui sempre foi muito bom, todo mundo muito parceiro, todo mundo bem receptivo, todos os jogadores novos que chegam são recebidos extremamente bem, tranquilos. Óbvio que tem o trote ali, a resenha, que é normal, porém, todo mundo se sente em casa, confortável pra jogar, pra demonstrar o seu trabalho, o seu talento, o seu futebol. Então, acredito que isso não muda, desde a primeira convocação até hoje, em questão ambiente, é super bom. Obrigado, Gabriel, pessoal, obrigado. E aí, galera, como vocês escutaram o Osíris, dia 12 tem a Seleção, e vamos ver se a Seleção vai fazer as crianças sorrir ou chorar. Vamos acompanhando e você vai ficar ligadinho sobre a Seleção aqui no canal Our Sports. Valeu, tchau!